O que você deseja que ainda não realizou? Você sabia que existe uma vida plena e abundante para todos nós, porém, algumas pessoas não acreditam no sucesso e outras pessoas acreditam que o sucesso sempre é para o outro, nunca é para si. E eu quero te perguntar se você está nessa situação procrastinando, se auto-sabotando, deixando as coisas para depois, este vídeo é para você. Eu sou Valéria Calazans, criadora do Método Irrefreável. Se você deseja fazer mais e menos tempo, com mente pacífica, corpo vital, ações massivas e constantes, você está no lugar certo. E eu quero te fazer um convite. No dia 10 de abril, nós abriríamos vagas para a nova turma presencial do Método. Eu espero você. Pare de procrastinar, de se auto-sabotar, mude o jogo da sua vida. Vem para o Método! 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 Método!